Oi, gente! Começando mais um Bom Astral, que hoje, vou te dizer, o programa foi preparado com todo carinho. Nós vamos ter um bate-papo com a Adriana Gachê, espiritualista e taróloga, sobre energias negativas e quais são os indícios de que estamos sob estas influências. Mas o melhor é que ela também vai dar dicas para você mudar a frequência energética e atrair presenças positivas, espiritualmente falando. Além disso, nós vamos bater um papo com a Fátima Medina, numeróloga e também terapeuta holística, que vai falar hoje sobre o número poderoso. Então, a pauta é numerologia. Bora saber, gente, como calcular o nosso número poderoso e o que ele pode nos trazer de informação? Então, roda a vinheta, está começando! E a gente já começa com a Fátima Medina, numeróloga. Bem-vinda de novo, Fafá! Obrigada, Edu! Sempre estar do seu lado é um presente, né? Prazer é todo nosso! O pessoal te adora! E hoje, gente, vamos descobrir como calcular o número poderoso. Eu nunca tinha ouvido falar sobre número poderoso. É por isso que eu trouxe esse tema, porque quando eu começo a conversar, Edu, sobre a numerologia, todo mundo pensa que ano que eu estou vivendo, qual é o meu número negativo, mas assim, tem muitas informações. O número poderoso é aquele número que, quando você está perdido, você lança a mão dele e ele dá ajuda pra que você tenha sucesso na sua vida. E como que usa ele? Ah, ele nunca é informado no lado negativo, no lado sombra, porque ele está sempre te evidenciando e colocando você pra cima. Então, é assim, se eu tenho um número de desafio 8 e tenho um número poderoso 8, eu coloco em pauta e na minha vida o 8 no positivo. Entendeu? O 8 é o número da prosperidade, de colocar tudo no seu lugar. Então, é isso. O número poderoso, ele traz toda a informação do seu número no positivo. E aí, na verdade, por exemplo, pra eu usar esses atributos, que nem você falou, é eu dando margem às características, pondo nas minhas atitudes, comportamentos que tenham a ver com aquele número. Sim, sim. Porque, como que a gente calcula? Nós calculamos assim, no número da expressão, como as pessoas nos veem. E também com nossa missão oculta de vida. O nome já diz, né? O culto, a gente, pra saber o que está no culto, precisamos ter muito, muito olhar na nossa autoestima, no nosso autoconhecimento. Então, por isso que quando eu vou fazer o número poderoso, eu pego, falei, né? Eu pego o meu número de expressão com o meu número de missão oculta de vida. Tudo isso você descobre usando o primeiro nome e a data de nascimento? Sim, aqui no programa eu vou usar o primeiro nome, porque é só uma informação do indivíduo. Mas a gente faz também a soma dos sobrenomes, né? Como eu já falei, eu vou repetir, o sobrenome fica em cima da gente. Então, são os nossos antepassados que nós estamos honrando e nós estamos nessa vida, pra viver a vida que eles viveram de melhor, de um melhor jeito, né? Então, aqui no programa eu vou fazer o primeiro nome por conta do tempo, pra não expor a pessoa tanto assim no vídeo, né? Ok. Então, gente, só pra você saber como faz pra participar, você que está acompanhando pela Astral TV ou pela TV Alte Hora, a gente sempre recomenda que fique de olho nas minhas lives no Instagram, arroba Edu Scarfonso. Se você não está seguindo, segue lá, porque sempre nos momentos que estamos preparando os programas, abrimos lives pra você poder fazer a sua pergunta e ter a sua resposta, né? Enquanto a gente prepara o programa. Então, dê uma seguidinha lá, arroba Edu Scarfon, e o WhatsApp do programa pra você falar com a gente, participar das pautas, é o 11961140628. Então, a partir de agora, o pessoal já pode mandar primeiro nome e data de nascimento. Quem tem nome duplo, manda o nome duplo, sabe? Maria, Eduarda, quem tem dois nomes próprios. Carlos Alberto. Isso, isso. Então, tô aqui com o WhatsApp do programa, vou começar a abrir pra gente poder responder o número poderoso de algumas pessoas. Vamos ver. Ó, a primeira pessoa é o José. Eu tenho o nome dele completo, mas só vamos usar José, né? José. Do dia 9 do 11 de 87. Vamos ver, José. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. É isso, Edu? Eu somei 25, peraí, vou confirmar. 9 com 10, 10 com 8, 18, 18 mais 7, 25. Isso. Então, imagina. Então, ele é um 18, né? O que quer dizer esse 18, 9 do José? Esse aqui é o caminho oculto dele. Então, ele... Lembra que eu comecei a falar do 8, que é um número poderoso? Ele já é poderoso. Então, o José veio trabalhar como missão de vida o 9, que é o humanitário. Então, ele é uma pessoa que veio trabalhar, fazer trabalhos humanitários, né? E o José é o 1 e o 1. Então, ele é 2. Então, é assim, eu vou somar. Só os consoantes, né? Isso, isso. Então, o J tem peso numérico 1. O S também. Também 1 com o 2. 2. Então, a gente vai somar o 2 com o 9, 9, 10, 11. Olha que legal. Número mestre. Número mestre. Na redução 2. E olha só. Tá dando pra ver na TV? Aqui o número dele? Eu acho que mais ou menos. Mas dá pra pessoal entender. Eu coloco aqui em cima, então. Qual que é o número poderoso do José? Ele é um número mestre, como você falou. O 11. Ele é um número de cooperação. Então, é assim. Ele já tem o caminho, a missão de vida, 9. Então, ele já trabalha com a humanidade, trazendo parcerias. Parcerias e trabalhando, contando a sua história de vida pra ajudar as pessoas. Olha que legal. Ele já tem essa missão de vida, que é trabalhar com a humanidade. E ser parceiro das pessoas através da história de vida do José. Entendeu? Então, é assim. O que que acontece com o José? Se o José não souber trabalhar com o número aqui, oito, que é um número forte, que traz a prosperidade, traz o material. Mas ele tá trabalhando o espiritual, Edu. Aqui, esses números é espiritual. O que que o José pode fazer? Olhar esse número poderoso. Como que ele vai trabalhar a espiritualidade? Junto com a materialidade. Então, trazendo esse equilíbrio entre o material e o espiritual. Então, o número poderoso do José faz com que ele equilibre tanto o céu quanto a terra. Esse é o número poderoso dele. Muito legal. Então, gente, resumindo pra vocês que estão chegando agora a entender. A Fafá somou dia, mês e ano e reduziu, tá? E pegou as consoantes do primeiro nome. Então, no caso do José, consoantes J e S. J tem peso um, S também tem peso um, dá um peso dois, tá? E aí, somou com a data dele de nascimento, que tinha dado nove. Deu um número mestre onze, reduzindo o número poderoso dois, né? Isso, isso. Muito bom. Mas ele não esquecendo que ele é um poderoso, porque ele tem o caminho oculto nove, né? Então, ele veio trabalhar com a humanidade. De que maneira? Pra não se perder. Sendo essa pessoa que fala pra grandes públicos e sendo essa parceria, trabalhando a parceria com as pessoas. Tá, legal. Bom, vamos responder a Ketim. Eu vou soletrar pra você que é diferente. K, E, T de tatu, H, Y, N. Falei que era diferente? Ketim, né? Ketim. Olha, olha só a Ketim já. Ela já tem uma letra aqui, que é tão generosa, que ela é consoante e ela é uma vogal. Aqui, nesse, aqui ela é uma consoante, que vale sete também, tá? Então, quando ela está no meio do nome, ela é uma consoante. Então, precisa observar antes de fazer as contas, tá? Se o Y estivesse no início, aí era uma vogal. Tá. Tá? Então, o K é dois, dois, oito, cinco. Nossa, agora eu preciso muito da sua ajuda. Vamos lá. Dez. Sete com cinco, doze, com oito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro. Que lindo. E olha só. Ela, como que ela se mostra pras pessoas? De uma maneira que é a cuidadora. Número seis. Aquela pessoa que tá aqui pra cuidar das pessoas, pra zelar pras pessoas. E olha que legal, Edu, ela só tem uma vogal, que também é cinco, que fala, assim, sobre movimentos. Então, a Kathleen, ela veio trabalhar a ajuda, né? De uma maneira mais rápida, mais, com muito mais velocidade do que... É olhar pras pessoas e saber que as pessoas estão fazendo. Então, dá a dica pras pessoas como elas estão fazendo as coisas. Fala pra mim a data, por favor. Vinte e oito. Vinte e oito. Do dez. Do dez. De noventa e dois. Noventa e dois, dezenove, vinte e vinte e um. Não é isso? Isso. Vinte e um. O ano da vinte e um. Três. Um. Um. E dez. E dez, um, né? Exato. Três, quatro, cinco. Olha que coisa linda. Eu adoro fazer o número poderoso, porque, olha só, aqui, aqui já deu a dica. Já tinha dado a dica. Que ela, é, ela veio trazer a prosperidade. É tão bonitinho, né, Edu, quando a gente começa a trabalhar aqui na TV, que as pessoas, elas começam a ter uma história semelhante. Ela também está aqui na vida para ir atrás da materialidade. A materialidade, ela não é só o dinheiro, né? É o pé no chão, é saber que está viva, ir para frente, né, Edu, cuidar da saúde, cuidar de si. Então, qual que é o número poderoso dela? Onze. Ah, que você somou seis das consoantes. Isso, eu sim. E o cinco da data. Deu onze, um com um, dois, como o do José, né? Olha só, a parceria, de novo, para trabalhar a materialidade. Então, você tem muito poder em trabalhar a materialidade em grandes grupos. Então, o que ela precisa é dar vazão cada vez mais para a parceria, as alianças, que é através disso que ela consegue trabalhar a materialidade, a vida material. Sim, a vida material. Muito legal, boa sorte, querida. Estamos na torcida. Eu vou deixar com você um nome e uma data e vou dar um recadinho já já para a galera, tá? Bom, então a próxima pessoa que nós vamos atender é a Dora. Agora vai ser fácil. Dora. Curtinho, né, Dora, o nome? A Dora, já vou deixar a data também. Ela é do dia vinte, vinte, do três de sessenta e quatro. Vou dar um recadinho e volto já. A gente já fala sobre a Dora. Gente, chegou agora aquele nosso momentinho de saúde aqui no programa. Saúde e bem-estar. Mas agora eu vou conversar com você, meu amigo, que está aí acompanhando a nossa programação. E às vezes trabalha muito, chega em casa exausto e falta aquela energia para o momento da intimidade. Eu vou falar sobre o Fortman Max. Gente, isso aqui é muito legal, porque é cem por cento natural. Então às vezes muitos homens, né, sentem necessidade, né, de um empurrãozinho na hora H para poder se sentir, né, mais ali disposto, mais animado. Mas tem medo, né, de consumir qualquer medicamento também, né, porque enfim, né, vários malefícios, taquicardia, problemas, né, cardíacos que podem ser gerados também, né. Então o Fortman Max, ele é cem por cento natural. Ele é energético também, viu. A indicação é você ingerir duas cápsulas trinta minutos antes do ato sexual. E você vai perceber a diferença danada que isso vai fazer na sua vida. Agora você também, minha amiga, que está assistindo, né, pode adquirir aí para o maridão, para o namorado, para o noivo. Você vai ver, porque sexo é vida, né. A gente fala que a maior fonte de energia, né, que a gente possui é a energia sexual, né. Então um casal, através do sexo, manifesta uma criança, que é algo físico, material. Então quando essa energia não está sendo trabalhada, a gente sente muita dificuldade de materializar as coisas da nossa vida. Então sexo é vida, é importante, né, que você vivencie com prazer. E hoje, cada vez mais, as pessoas estão tendo longevidade também, né, ao exercerem aí a sexualidade. Então é importante você se cuidar e você estar disposto, a natureza tem aquilo que você precisa. Para você adquirir o seu Fortman Max, eu vou te passar o telefone, hein. Já anote aí, 0800-729-1823. Vou repetir, 0800-729-1823. Ligação gratuita para todo o Brasil. Frete grátis. Dá uma olhada. Você está percebendo que a relação esfriou. O sexo não é mais a mesma coisa. Fica constrangido por não conseguir uma ereção duradoura. Ah, isso pode mudar com o Fortman Max. Com apenas a ingestão de duas cápsulas 30 minutinhos antes da relação. Fortman Max é um estimulante energético e afrodisíaco 100% natural. Que promove a ereção, dilatação dos vasos sanguíneos. Ajudando diretamente você que sofre com impotência sexual e disfunção erétil. Quer saber mais? Pega o telefone e ligue no 0800-729-1823. Para os primeiros 50 a ligarem, terão até 50% de desconto. Frete grátis e de brinde, um gel exclusivo. Você que sofre com ejaculação precoce, o Fortman auxilia no nível de testosterona. Além de ajudar na autoestima, trazendo segurança e muito mais confiança na hora H. Ligue 0800-729-1823. Para os primeiros 50 a ligarem, terão até 50% de desconto. Frete grátis e de brinde, um gel exclusivo. Ligue 0800-729-1823. Para os primeiros 50 a ligarem, terão até 50% de desconto. Frete grátis e de brinde, um gel exclusivo. Se mantenha firme e ereto, do início ao fim. Adquira já o seu. Ligue 0800-729-1823. Fortman Max. Esse sim é o estímulo que você procurava. Curtos momentos de prazer sem moderação. Gente, o Fortman Max é ótimo porque vai ajudar você, inclusive, a elevar a sua autoestima. E toda a composição que, como eu disse, é 100% natural, também ajuda na produção de testosterona, tá? Então, se cuide, né? Às vezes é muito chato você ir na farmácia ou tem vergonha de ir ao médico. Então, tente de repente, né? Agora, de início, é esses meios naturais que pode te dar uma ajudinha. E tem outra coisa. As 50 primeiras pessoas que ligarem agora, tá? Nesse número que eu vou passar e adquirirem o Fortman Max, sai com 50% de desconto. Mas é só para as 50 primeiras pessoas que ligarem dizendo que estavam assistindo álbum astral. E ainda vem um gelzinho para você utilizar aí na hora da intimidade. Então, repetindo, 0800-729-1823, porque a gente precisa se cuidar e sexo é vida. Voltamos agora com a Fafá Medina, fazendo as análises, né? Do número poderoso. Bora lá. Então, bora lá. Vamos falar da Dora? Vamos falar da Dora. Olha só o número poderoso da Dora. Número 11 que dá 2. Só que, ao contrário, né? Do José, ela é uma líder espiritual. Então, ele veio trabalhar a materialidade, a Catherine também, e adora a espiritualidade. Por quê? O número de expressão dela é um número material. E aqui, o caminho de origem dela... É espiritual, que é 7. É espiritual. Então, ela é uma líder espiritual. O número poderoso dela dá força para ela ser uma líder espiritual. O que é uma líder espiritual? É sempre ir andando com a consciência que somos seres espirituais em busca da materialidade. Então, é esse o seu número poderoso. Saber trabalhar essa espiritualidade em você. Muito legal. Então, pelas consoantes, o número de expressão deu 4. E aí, somou com a data de nascimento, que deu o caminho de origem 7. 7 com 4, 11, que dá 2. Sim. Então, para ela, tem que exercer cada vez mais o lado espiritual. Beijo, Dora. Obrigado. Ricardo, Ricardo é ariano, hein? Chegou o seu momento. Ricardo, daí depois a data dele... Já vou te passar também. Hum. 11 do 4 de 78. Vamos ver, Ricardo. 25. Isso. Hum. 7, 4, 2. Ah, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. 13. 13, caminho de origem, que vai dar 4. E agora ela está fazendo o número de expressão, que é só com base nas consoantes. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. É isso? Isso. 7. Então, vamos lá. Olha só. Ela também... O Ricardo, desculpa. O Ricardo também... O caminho... A missão oculta dele é trabalhar sozinho e trabalhar a materialidade. A base dele. Saber quem traz base para a vida dele. E ele, Edu, a expressão dele, as pessoas olham para ele como uma pessoa fidedigna. Então, ele é uma pessoa que veio nessa vida contar as verdades. Não as verdades pequenas, e sim as verdades grandes. E o número poderoso dele, que é 7 mais 4, 7, 8, 9, 10, 11, também. Vamos trazer esses números mestres para a TV, né? Sim. E se quiserem conversar comigo, estou aberta. Adoro, adoro. Se vocês quiserem me procurar depois, porque, olha, muita coincidência, não? Sim. Todo mundo com o número poderoso do ex. Então, olha só, nós estamos agregando todos os mestres que vieram trabalhar em grandes grupos. Olha aqui, o Ricardo veio trazer a materialidade também para a espiritualidade. E confirmar exatamente o que ele acredita, né? Provar, comprovar. E assim, e nós estamos agregando números mestres, né, Edu? Muito legal. Legal, né? Abraço, Ricardo. Vamos atender o Diogo? Vamos. Vamos ver, Diogo. Seu momento. O Diogo é do dia 3. É. Diogo. Isso. Dele tem poucas consonantes, né? Tem duas. Só D e G. É. D que é 4 e G, 7. Já quer somar? 7. Vai dar 11, né? Outro número mestre. Que lindinho. Mas aí é o de expressão. De expressão. Agora a data dele. 3 do 6 de 92. Vamos ver, Diogo. Diogo Gref. 21. Isso. 6, 3, 9, 10, 11, 12. Ah, muito bem. O Diogo também é uma pessoa que veio... Olha só que coisa. Comunicação. Ele é um comunicador. O caminho de origem dele, a missão oculta de vida dele é trabalhar com comunicação através de grandes públicos. É legal, né? A gente saber quem é o Diogo, né? O que ele faz, né? Se ele depois puder falar pra gente, se bate, né? Porque, olha só. Se ele trabalha com grandes públicos, com comunicação, ele é muito bom para trazer patrocínios, conversar com as pessoas para patrocinar, para patrociná-lo ou patrocinar quem ele estiver trabalhando. Que legal. Ok. Parabéns aí, Diogo. E obrigado pela participação. Legal mesmo. Gostei. Fafá, um número poderoso é apenas uma das informações que a gente tem no mapa numerológico. Sim. Quando a pessoa vem me procurar, aí eu já faço também do sobrenome, sobrenome de mamãe, sobrenome de papai. Também são importantes. Então, já é mais informação desse número poderoso mesmo, né? Aqui, nós estamos fazendo, como eu disse, né? Só com o primeiro nome, pra não expor a pessoa tanto e pra saber exatamente qual é o número poderoso dele, né? Ok. Gente, pra seguir a Fafá Medina no Instagram, arroba Crer e Crescer Terapia. Pra poder solicitar o seu mapa numerológico com ela, código 11 986557270. WhatsApp, né? Isso, isso. 986557270. O mapa vem quantas páginas, mais ou menos? 986 páginas e nós, depois que me contratarem, nós temos três encontros, né? E pra fazer uma mentoria a respeito do mapa. Que legal. Bem completinho. É. Gratidão, Fafá, pela vida. Ah, meu amor, obrigada. Até a próxima. Obrigada, obrigada, gente. Galera, vamos pra um rápido intervalo. Bom Astral volta já. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto